Aí já cortei as letras, deu bastante, bastante trabalho. Essa peça aqui vai depois por cima. Como vocês sabem, eu ia fazer uma caixa simples, né? Fala, turma do barulho! Hoje iniciaremos um vídeo bem bacana pra vocês. Aí você vai ver onde ou qual vai ser esse vídeo. A gente tá construindo essa caixa Bob 4 vias personalizada com acrílico. Uma caixa muito top. A gente tá na segunda parte do vídeo. Pra quem não assistiu a primeira parte, vou deixar um cardzinho aqui. Verifica lá, assiste lá primeiro. Depois você vem pra cá. Se inscreva no canal pra vocês. Continuar acompanhando esse projeto até o fim, tocando. Então segue o vídeo. Já cortei aqui o duto e a parte do grave, como vocês viram. Só que a gente não vai montar ainda, tá? Porque a gente vai ter que fazer o reforço interno. Outra coisa que eu não falei pra vocês, essa caixa vai ter a lateral de acrílico de um lado. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu um projeto que daria pra colocar um acrílico bem grande na lateral, entendeu? Então é assim. A gente optou por fazer um duto. A gente fala popularmente o duto régua, tá bom? Então a gente vai ter que fazer o reforço no meio, beleza? E a hora que a gente for colocar a madeira daqui, a gente vai fazer uns reforços internos aqui, que também vai ajudar a travar as paredes laterais, beleza? Então acompanha. A parte principal e a mais detalhada aqui é a parte do reforço do meio, porque vai ficar amostra. Se vai ficar amostra, a gente tem que fazer um trabalho que vai ficar lindo, entendeu? Já cortei o reforço, agora a gente vai estar fazendo o design no reforço. Aqui, ó, a parte de cima vai ficar com 41 e a parte de baixo do reforço do duto vai ficar com 44. A altura vai ficar a mesma altura da caixa, 50 e meio. A largura nada mais é que a espessura da madeira, tá bom? Outra coisa, a gente já calculou o espaço que essa madeira ocupa dentro da caixa. Então a gente já deu desconto na hora do desenvolvimento, beleza? Então eu vou começar a fazer os desenhos aqui, acompanha. O desenho pode ser da sua criatividade. A única coisa que a gente tem que se atentar, a abertura do duto tem 5 centímetros. Então eu não posso fazer um desenho aqui na beirada de 3, 4, 5, 6, não posso. Então eu tenho que seguir aqui, ó, a medida do duto com profundidade aqui vai dar 23 centímetros, né? Então eu tenho que vir retinho aqui com 23 centímetros. Daqui pra cá eu posso fazer design, em cima eu posso fazer design, não tem problema. Outra coisa que a gente tem que se atentar, que aqui tem a borda do falante aqui. Então eu também, na beirada, eu não posso fazer grossa. Eu tenho que fazer um design que vai fechar aqui a zero. A madeira vai ficar aqui e vai servir como reforço da frente também, entendeu? Então, basicamente, a gente tem que pensar em muita coisa na hora de fazer um reforço desse tipo, entendeu? Eu tenho que fazer um reforço desse tipo, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer um fórum desse tipo, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Como vocês viram aí, deu muito trabalho. Eu demorei aproximadamente entre 30 minutos a 40 minutos para fazer somente isso daqui. Porque tem que medir várias vezes, acertar. E aqui eu fiz uma serra copo maior, aqui duas menores para ficar esteticamente bacana. Como eu falei para vocês, aqui a parte de cima ficou com 41 de profundidade, porque o nosso projeto é embutido para dentro. E aqui ficou com 44, beleza? Que aqui vai até a beirada, ok? Agora chegou a etapa da montagem. A gente vai montar aqui bem no centro, tá? Então tem que ser bem preciso. Geralmente, galera, eu sou bem doado para fazer a montagem das minhas caixas, como vocês já perceberam. Tudo que eu faço, eu faço gabarito. Então eu fiz um gabarito para poder prender no centro certinho, entendeu? Como vocês podem ver, madeira devidamente travada e bem travada. Falta a gente colocar os parafusos. Mas agora, galera, eu ia montar a frente, mas eu tive que alterar por quê? A gente vai montar primeiro o painel, tá bom? Porque aí já dá para ir fazendo os trampos de instalação enquanto eu vou terminando a caixa, beleza? Então para cortar o painel é bem simples. A gente vai medir a largura daqui de trás, né? A largura vezes a altura aqui que tem. E meter marcha. Painelzinho de módulo já cortado. Eu fiz um designzinho simples aqui, só para ficar bonitinho na hora da montagem, né? Aqui, galera, eu tenho que fazer uma armação, tá? Eu usei madeira aqui de MDF de 15mm por 15mm. Então ela tem um quadrado certinho, beleza? Aqui, aqui, aqui. Para quê? Para quando a gente for fixar o painel, não fixar direto aqui. Se a gente fixar direto aqui, a gente não vai conseguir acomodar os fios aqui atrás, entendeu? E a caixa, Bob, o módulo está lá na frente, os amplificadores. E a fiação é passada aqui atrás. Então se não tiver essa parte aqui para passar a fiação, vai ficar esmagando os fios. E é perigoso dar interferência, entendeu? É bem simples, tá? Então aqui está pronto, né? Tem muita coisa ainda para ser feito. Tem uns fechamentos do médio. Tem uns selamentos internos que a gente faz, né? Tem a lateral de acrílico que a gente vai abrir. Tem uns dutos. Tem a parte de cima que vai ser mesa de som. Vai ser processador. Então tem muito detalhe ainda para ser feito. Como vocês podem ver aí, o processo já está bem adiantado. Eu selei com massa, tá? Aquela massinha de pote, serra e cola branca. Aí esperei secar, a massa desceu de tamanho. Aí eu passei a massa acrílica, né? É só para dar o acabamentinho bem fininho. Não pode passar em excesso porque senão ela estoura, tá? Então eu passei bem fininho em cima da outra massa para dar um acabamento, porque vai ficar visível lá dentro, né? Então assim, a gente tem que fazer um serviço lindo lá dentro, tanto dentro quanto fora, né? Então eu dei uma adiantada aí, passando, porque o serviço estava um pouco atrasado. Aqui o design a gente cria da maneira que a gente achar que fica legal. Aqui eu peguei, crio de um lado, né? Faço qualquer desenho assim que eu acho que fique legal. Aí depois eu venho e copio do outro lado com a madeirinha aqui, ó. Olha aí, ficou bem perfeito o corte, hein? Como vocês podem ver aí, ó. Show de bola aqui e aqui, ó. Muito bom mesmo. Aí se você vai... Opa, se você vai entregar a caixa para o cliente, esse negócio quadrado aqui é horrível, né? Aí você faz um designzinho, ó. Já dá um charme a mais. Outra coisa aqui, ainda vai ficar muito bonito, porque a gente vai personalizar aqui em cima. Vai colocar mesa, vai colocar processador, vai colocar painel do infinito, tá bom? Porque assim, já tem dois dias que eu tô nessa caixa aqui, parece... Ah, fala, ah, Jô, demorado? É demorado, infelizmente. É muito processinho que tem que ficar parando. Só aquela parte do meio ali, eu não sei se eu falei no vídeo, eu demorei uns 40 minutos pra fazer um detalhezinho. Porque tem que medir, furar, então dá bastante trabalho, tá? Como vocês podem ver, eu já dei uma adiantada aqui, eu fiz os cortes aqui do estrovo e do voltímetro. É bem simples, eu coloquei em cima, fiz o risco em volta e depois eu vim e passei a tupi em 45 graus, ficou show de bola, tá? Ainda preciso dar uma acertadinha aqui, que ficou um pouquinho torto. Mas depois a gente acerta, tá? Aqui, galera, esse voltímetro sequenciador eu tenho disponível no site Jouson. Eu vou deixar o link no primeiro comentário, tá? O nosso site é afiliado ao Mercado Livre. Se você tiver conta no Mercado Livre, você não precisa cadastrar, é só fazer a compra automático e tá com preço bem top esse voltímetro sequenciador aqui, beleza, galera? Vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá bom? Tchau! 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 pequenininho, tá? Então vai facilitar bastante o nosso trabalho. Aí eu queria colocar o símbolo aqui da empresa e ficou bem bacana. A única coisa que aconteceu aqui, ó, eu vou ter que passar a massa que o rolamento da fresa acabou entrando embaixo aqui, né? Aí ele abriu um pouquinho mais o buraco. Mas aqui dá pra corrigir com a massinha, vai ficar perfeito. Agora o que que acontece? Como essas caixas aqui são muito pesadas e quem acompanha meu trabalho sabe que eu gosto de fazer um reforço embaixo da caixa. Por quê? Quando você coloca a rodinha na caixa o peso fica todo sobre a madeira aqui. Então a chance de trincar ali é muito grande. Então agora a gente vai fazer o reforço embaixo. Tá uma chuvinha de fundo mas eu acho que dá pra explicar pra vocês. Aqui, galera, se eu for colocar as rodinhas aqui depois, aqui e ali, o que que acontece? Essa madeira, ela tá vai tá parafusada aqui. Perfeito, beleza. Então, se a gente exercer um peso muito forte aqui, ó, só de mexer aqui, ó, mesmo estando colada você vê que tem uma micro-movimentação. Então o que que acontece? Quando a gente corta essa madeira aqui por cima aqui, ó, ela vai ser parafusada aqui. Obviamente eu vou fazer um ângulo aqui de 45 graus também, né? Mas ela vai parafusada aqui. Então se torna duas madeiras e se torna um reforço bem importante. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó, essa madeira aqui vai pegar em cima das laterais. Então além, vai reforçar a parte de baixo e vai ajudar a fazer o travamento também um pouco da caixa, beleza? Então... Se inscreva no canal Como vocês podem ver, acabei dando uma mudada aqui Fiz um design aqui na lateral, acho que vai ficar bem legal com a pintura que a gente vai fazer A gente fez essa personalização aqui em cima Talvez eu vou ter que alterar, porque o cliente talvez vai usar outro processador Mas não tem problema, a gente faz isso depois Aqui ele optou por estar fazendo o símbolo do Grêmio É um símbolo um pouco difícil, por quê? Aqui as partes redondas, você vem com o compasso e faz O problema vai ser na hora do corte Aqui ainda está escrito, se eu não me engano, a data Mas aí não vai dar para cortar, porque senão as madeirinhas ficam pequenininhas assim Não tem como Aqui a gente vai fazer uma pinturinha da data do time E ali embaixo também tem uns negócios escritos, não sei o que é Depois eu vou conferir lá e a gente vai fazer, beleza? A parte fácil já foi cortada, tá? Mesmo assim não é tão fácil não, tá? Porque é tudo cortado na tico-tico Aqui a gente fez as estrelas em alto relevo A gente cortou o MDF de 22mm, né? Então por isso que ela fica para cima Eu acho que vai ficar muito, muito mais bonita se a gente fizer assim, né? Ela é elevada, né? Agora chegou a etapa aqui mais chatinha, né? Aqui a gente corta, né? Mas não deixa de ser chato, né? Por quê? Eu teria que fazer dois métodos para ser mais fácil Igual eu fiz a estrela Eu dispensei a parte do meio, né? E depois eu vim e cortei a parte interna com outra madeira Então vamos supor Se eu fosse cortar aqui e desperdiçar as partes internas Não teria problema Depois eu vim e cortava outras madeiras e colocava por cima Só que eu não quero fazer isso Eu quero reaproveitar tudo que está aqui Então eu não vou fazer esse desperdício que eu teria que fazer, tá bom? Então eu vou analisar aqui primeiro Antes de começar a cortar Eu uso essa lâmina aqui É uma lâmina especial Ela é estreita, né? Mas ela é... O aço dela... Eu não lembro o nome dela Mas é um aço mais forte Então quando você faz a curva Ela não dobra porque ela é muito dura, tá? Ela não é uma lâmina comum Ela tem uma numeração que ela é mais rígida, entendeu? Então é mais fácil da gente cortar aqui com ela Do que com as outras que eu uso pra fazer corte reto Aí já cortei as letras Deu bastante, bastante trabalho Essa peça aqui vai depois por cima, tá? A gente já passou a tupia Depois tem que dar uma lixada pra corrigir, né? Mas eu achei que a qualidade ficou muito boa Ficou muito boa mesmo Agora só falta cortar esses pedacinhos aqui Menor aqui de baixo Tá praticamente pronto Eu achei que ficou muito legal as estrelas assim Em alto relevo Já dá até pra ter uma ideia Como que vai ficar o resultado Eu já fiz alguns projetos em alto relevo Só que as estrelas ficou diferente Eu achei que ficou muito legal E é isso aí Vambora Falta pouco, né? A caixa já ficou pronta Eu vou mostrar o resultado Como que ficou top Mas antes eu queria deixar um recado bem rápido Se você tem um sonho De virar um projetista de caixa Quer viver de fabricação de caixa Tem o nosso treinamento Mestre das caixas Tá em promoção Vou deixar nosso WhatsApp No primeiro comentário Pra vocês tirarem qualquer dúvida E também tá o link do nosso treinamento Tá bom? Lá você vai aprender tudo Desde a teoria Até a prática Tá bom, galera? Então eu vou mostrar aqui Como que ficou pra vocês Como vocês sabem Eu ia fazer uma caixa simples, né? Mas o cliente optou por alterar Ele quis o símbolo do Grêmio Então a gente fez o símbolo do Grêmio aqui Ficou muito bacana Ainda faltam uns detalhes E só vai aparecer o símbolo mesmo Depois que a gente pintar Deu muito trabalho pra fazer Mas com a técnica certa Não é difícil, tá bom, galera? Lá no nosso treinamento A gente ensina você Personalizar a caixa, tá bom? Aqui em cima A gente fez uma personalização Mais simples Talvez a gente vai ter que alterar aqui Talvez o cliente vai usar outro processador Mas ainda eu tô resolvendo com ele aqui E aqui a lateral A gente fez mais um design mais simples Como vocês viram Agora a gente vai partir Pra etapa da pintura Mesmo que eu tiver que alterar aqui em cima Não tem problema Eu posso alterar aqui Mas a gente já começa o preparo da pintura No próximo vídeo Então ativa o sininho Compartilha Se inscreva no canal Pra vocês continuarem assistindo essa série E esse som vocês vão ver Ele tocando, tá bom, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Quiser dar aquela moral Se inscrever Compartilhar o vídeo Ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? E o primeiro vídeo tá aqui E os links tá tudo fixado No primeiro comentário A segunda parte A gente vai pintar E vai dar algumas dicas Pra vocês aí Na etapa da pintura, tá bom? Abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo